Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu vim aqui mostrar tudo que eu consegui aí fazer nesses XD ao dobro Então fica aí com tudo que eu consegui e aí eu também quero que você comente aqui nos comentários deste vídeo O que você conseguiu e se você bateu suas expectativas Bom, eu não consegui bater minhas expectativas, mas olha o que eu fiz, eu fiz uma piranha mega que era um pet que eu tava fazendo mega há muito tempo Eu não, né meu amigo, isso é um presente de aniversário, eu fiz porque eu tinha missão de mega, né, de três caixas Aí eu fiz a piranha, já troquei a piranha, quem acompanha a minha comunidade sabe pelo que eu troquei ela Muito lindinha, né gente, eu gostei bastante, ficou piscando, eu acho a piranha um pet muito lindo mega Então eu judei sua primeira conquista, que eu já gostei demais Mas diz aí nos comentários se você bateu suas expectativas, se você... tudo que você conseguiu aí se deu ao dobro Eu amei esse teu ao dobro, mas vamos falar aqui o que aconteceu comigo E eu consegui aproveitar bastante, vamos saber, vou contar tudo pra vocês agora Mas já vai deixando um like neste vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações Para não perder nenhum de novo, porque aqui nós temos vídeo todos os dias E shorts todos os dias também, e lives semanais Aí eu fiz aí a reina de gengibre neon Eu tinha feito ela assim que veio no Natal, mas eu acabei trocando Então eu tinha outra no inventário e aí eu já tinha três adultas Aí o Lucas evoluiu uma que tava pra adolescente, só faltava pra adolescente, ele evoluiu pra mim Consegui fazer aí ela neonzinha, fica muito linda, é um dos neons mais lindos na minha opinião É muito lindo esse neon dela Então esses foram os únicos pets que eu consegui fazer neon e mega, né Eu entre aspas, né Aí consegui, né, a piranha mega e a reina de gengibre neonzinha Aí eu ainda não tinha feito ela neon, mas eu gravei essa parte aí pra mostrar tudo que eu consegui Bom, eu consegui exatamente 10 mil bugs, ponto duzentos 10 mil ponto duzentos bugs Eu tava com zero, eu tinha gastado tudo, então quando eu comei eu tava zerado Então eu consegui exatamente 10 mil e duzentos Eu consegui 11 poções de envelhecimento Consegui evoluir meu shadow até o nível 48 de amizade A minha meta era 50, não consegui eu ter minha meta em nada E vou falar o motivo Então eu consegui aí 11 poções Piranha mega, entre aspas Renártica neon 10k de bugs E shadow dragon nível 48 Por que que eu não aproveitei? Eu disse que ele foi nojento Não, não é o caso disso não É porque eu passei o final de semana no meu pai, né Eu não passei na minha casa, eu não moro com meu pai, eu moro com minha mãe Então eu passei o final de semana com meu pai E lá, quando eu vou pra lá, eu prefiro não ficar muito no celular Eu prefiro ficar mais perto do meu pai, da minha madrasta, do meu irmão, entendeu E nesse final de semana, exato, hoje, domingo A gente passou tudo na piscina, eu e meu irmão Né, então a gente ficou desde de manhã até noite Óbvio que com pausas, mas tipo assim gente 7 horas da noite a gente tava dentro da piscina Né, num frio, a gente tava dentro da piscina Nem tanto frio porque eu moro no nordeste, né Mas tava um friozinho, mas tava um friozinho aí Então por isso eu não consegui bater aí minhas expectativas Mas vamos aguardar, né Vou continuar farmando bastante Já já achado o nível 50 É, mas é isso Na próxima vez que chegar o final de semana ao dobro Eu vou aproveitar mais Mas é isso o vídeo pra gostar do É isso e tchau Antes de terminar o vídeo Eu não poderia deixar de agradecer a Broxidora Que fez essa marca d'água muito linda pra mim Que eu tô usando neste vídeo Então muito obrigado O link do canal dela aqui na descrição do vídeo Passem lá Vejam os vídeos dela, foi um vídeo muito top Se inscreva E muito obrigado aí, Broxidora E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado